O coronavírus está aqui no Brasil Se no vídeo de hoje é um desafio que eu fui desafiada pela turma da Manu Um beijo amiga, que é lavar as mãos, ensinar tudinho pra vocês por conta que o coronavírus está aqui no Brasil Mas antes de lavar as mãos, eu tenho que falar três coisinhas bem importantes para vocês Primeira coisa, segundo a Organização Mundial da Saúde, lavar as mãos corretamente evita 40% do contágio do vírus, o Covid-19 Segunda coisa, 46% da população não sabe que se deixar o ambiente ventilado tem menos riscos de ter o coronavírus Ajuda na prevenção Maitê, me empresta a sua toalha para eu secar as mãos Três, 33% da população não sabe que emprestar objetos pessoais facilita o contágio Primeira coisa, antes de a gente lavar a mão, a gente vai fazer um desenho Na verdade eu vou desenhar o coronavírus na minha mão Pra quando a gente lavar, a gente lavar bem, bem, esfregar bastante pra sair Então ó, eu vou desenhar uma bola, pintar com uns trequinhos Pronto, coronavírus E agora a gente vai lavar bem a mão pra ver se sai Gente, agora nós vamos lavar as mãos Não é igual... Lava a mão rapidinho Não gente, você tem que lavar bem, porque é sério Então vamos lavar Você abre normal, por enquanto Primeiro você molha a mão Aí você pega o sabão E já botei o sabão, agora nós vamos espalhar Primeiro fazendo esse movimento em um círculo Dez vezes Então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Agora nessa parte da mão Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, sete, oito, nove, dez No dedão Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez No outro Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Na pontinha do dedo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Na outra Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Agora, gente Esse desenho que você fez no começo do dia, no final do dia Ele não pode estar aqui Porque você não vai lavar a mão uma vez só no dia Você tem que lavar várias vezes Antes de comer, depois de comer Quando vai dormir Então, ó Por enquanto ele tá mais claro, tá vendo? Durante o dia ele vai tá saindo Agora a gente vai enxaguar Mas pra enxaguar a gente precisa abrir, né, gente? Você pega um papel gênico Mesmo com a mão assim, gente Pega um papel gênico, abre essas coisas Ou você usa essa parte da mão Ai Cadê? A gente vai fazer nesse movimento, tá? Porque se você tirar assim, gente O que você não lavou, que foi nessa parte Cai pra cá Então não vai adiantar nada Tô lavando sempre assim, ó Tirando, ó Sempre nesse movimento Agora a gente fecha assim também E pega a toalhinha sua pessoal, tá bom, gente? E seca bem direitinho E eu quero que vocês façam isso também E me contem se deu certo, tá bom? Agora eu vou desafiar quatro pessoas Pra fazer esse desafio também A primeira pessoa é a Emily do canal Emily May A segunda pessoa é a Emily do canal Emily James A terceira é o Pedro do canal Pedro em Família E o quarto é o Pedro do canal Pedro Maia Espero que vocês consigam, hein?